Hoje nós iremos falar de um super lançamento da casa Jean Paul Gaultier e digo pra vocês que este perfume, pra mim, é um dos melhores lançamentos do ano, até agora. Digo pra vocês com toda certeza que é um grande acerto da casa Jean Paul Gaultier. Hoje nós teremos essa resenha completa do Lebo, na versão Le Parfum, ou no caso, Eau de Parfum. Pra saber tudo sobre ele, fique até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Você pode comprar esse perfumaço aqui direto no site The King of Tester. Galera, quero mesmo recomendar pra vocês esse site. É um site top que trabalha com produtos 100% originais e com preços incríveis. Você vai encontrar no The King of Tester perfumes no menor preço do Brasil. Exatamente. Preços incríveis pra perfumes importados. Inclusive, esse cara aqui você vai encontrar na versão Tester. Garanto pra vocês que é o menor preço do Brasil. Não tem. Vou deixar pra vocês o preço na tela aí pra que fique atualizado. Não vou falar porque às vezes muda alguma coisa, né? Mas os preços são incríveis, tá bom? E tem algumas unidades dele no Tester e tem também a apresentação completa que vem com a latinha e tudo mais. A única diferença do Tester é que vem sem a latinha, vem na caixinha branca e só. O perfume é o mesmo, tá? 100%. Vamos lá então pra esse momento que vocês mais gostam, que é borrifar esse perfume, né? Eu vou mandar ele aqui, ó, no meu braço direito pra gente poder sentir junto. Meu Deus do céu. O cheiro já vem chegando. É muito forte esse perfume. É uma bomba. Vem comigo então, vamos lá, ó. Ah, que delícia, cara. Uau! Galera, galera, galera. O cheiro deste perfume é simplesmente incrível. São quebrados. Olha, se você já gostava do perfume Le Bon Tradicional, que é o meu caso, eu gostava, eu tenho ele aqui, é muito provável que você se apaixone ainda mais pela versão Le Parfum. Foi o meu caso. Esse perfume é incrível. Ele pra mim, assim, eu vou tentar exemplificar ele pra vocês em poucas palavras. Ele resolve todos os problemas do Le Bon Tradicional. O Le Bon é muito bom, mas ele é muito simplista. Minimalista demais. Fica naquela coisa do coco, cremoso, todo perfume. Ele é fácil de enjoar. É um perfume muito bom? É. Eu usei bastante o meu? Usei. Só que, assim, passa dois, três meses, ele acaba ficando um pouco enjoativo. Essa fragrância, ela é muito mais complexa. Ela tem muito mais notas amadeiradas. Ela traz, assim, um abacaxi diferenciado na abertura. Tem também a fava tonka, tem também o coco, mas ele tem cipreste. Ele tem muitas madeiras, ele tem um patchouli, né? Ele tem muito sândalo. Então, ele consegue trazer complexidade, mais evoluções. É um perfume que tem começo, que tem meio e que tem fim. Ele tem oscilações, ele muda. Isso faz com que você consiga curtir e usar o perfume por muito mais tempo. Além disso, ele trouxe mais performance e mais projeção. Então, sinceramente, ele é o Le Bon, de fato, 2.0, melhorado em tudo. Minha humilde opinião. Se você tem o Le Bon ou de Parfum hoje, eu não sei se eu compraria o toalete de novo. Porque, assim, o que é legal do toalete, vamos ser honestos, o coco, né? Aquele coco bem aparente, bem cremoso e tal. Tem o coco aqui, muito, pra caramba. Tem muito coco. Mas, como ele tem mais notas, o coco aparece menos. Então, a menos que você goste muito daquela sensação de coco cremoso, Se você é muito apaixonado, não enjoa, é o perfume da sua vida, Talvez o toalete te atenda mais. Agora, se você quer esse coco cremoso com algo a mais, com, vamos dizer, um perfume mais... Vamos dizer, melhor construído, essa é a palavra, Você vai ter aqui aquele mesmo coco com muito mais coisas, ok? Vamos começar, então, galera. Primeiramente, aqui, rapidinho, falando do frasco dele pra vocês, Sem muita novidade, é basicamente o mesmo frasco. A diferença é que ele tem esse degradê escuro aqui em cima, tá? Mas é o mesmo frasco da versão Lebo. Eu acho esse frasco mais bonito, justamente pelo degradê. Eu não tenho a lata dele, porque o meu veio na versão tester. No entanto, a lata é muito bonita, mesmo. Muito bonita mesmo. O meu old toalete eu tenho na lata. Vale a pena pra você, assim, deixar de decoração, Pra você colocar em algum lugar. Se você quer ter aquela apresentação bonita com a lata, vale a pena. Agora, se você quer o perfume, o frasco em si já é maravilhoso. Se você não liga tanto... Se você não liga tanto pra questão da latinha, O tester vai te atender do mesmo jeito como eu já havia falado. Então, vamos lá. Quero começar falando das notas desse perfume. O que você vai sentir, né? Agora, de forma mais detalhada, quando você borrifar essa fragrância. Primeiramente, a gente tem que falar do coco, né? Apesar do coco ser uma nota de coração, Ela já aparece desde a primeira borrifada. É facilmente identificável. Agora, o que eu gostei muito desse perfume, É que ele mergulhou mesmo nesse universo do coco, Vamos dizer assim, da forma que ele é muito conhecido, Pra quem curte um drinkzinho, uma bebida, Que é a pina colada. Eu acho que a bebida, quando a gente fala de coco, A gente tem que relacionar também a bebidas. E quando a gente fala de bebida de coco, A mais conhecida do mundo, claro, água de coco. Mas eu acho que tanto quanto, Ou talvez abaixo da água de coco, Pina colada. Muitas pessoas, pelo menos assim, Que eu conheço, já ouviram falar de pina colada. Que é aquele famoso drink, Com creme de coco, Ou leite de coco, E abacaxi com vodka, eu acho, sei lá. Um drink alcoólico, né? Com rum, se eu não me engano. Enfim, cara, pina colada é demais. E esse perfume tem muito cheiro de pina colada. É impressionante. O gosto da pina colada, pra quem já tomou, É delicioso, é viciante. Tem cara, assim, de verão, Tem cara de férias, é muito bom. Então ele abre com essa sensação divertida. Grava essa palavra. Esse é um perfume divertido. É um perfume que remete à alegria, Que remete a festas, Que remete à diversão. Beleza? Então, ó, abacaxi com coco. Pina colada nessa abertura. Espetacular. Frutado, suculento, viciante. Com uma certa doçura, Que tá chegando pra gente, Desde lá da base, também. Que é a notinha de tonka. Fava tonka, já começa a aparecer pra gente aqui. Mas não vou falar dela ainda, não. A gente tem também na abertura, Uma nota espetacular, Que é a nota de íris. Cara, eu já tinha visto Jean-Paul Gaultier Trabalhar íris, No perfume Le Mal, Le Parfum. Que traz uma versão muito mais encorparada do Le Mal. Eles repetiram a dose aqui, No Le Bon, Le Parfum. Trazendo aquela mesma íris, Do Le Mal, Le Parfum, Em um perfume. O que a íris significa pra uma fragrância? Uma palavra, sofisticação. Então a gente volta naquela coisa, Mas peraí, Ele é um perfume divertido? É. No entanto, Ele é um perfume divertido, Com muita elegância. A íris consegue trazer aqui, Cheiro de rico. Então eu consigo imaginar esse perfume, Pra uma pegada tipo Ibiza. Ou se não, Cancun, Vegas. Sabe? Um lance de diversão, Ao mesmo tempo, Com uma pegada de elegância. Tipo assim, Um cara que vai curtir uma balada, Uma summer party, Ou uma balada à noite, Mas ele quer demonstrar também, Que ele é um cara, Que se veste bem. Ele é um cara elegante. Então, Cheiro de rico, Pra festas. É isso. Resumindo esse perfume, Em uma frase, Cheiro de rico, Pra festas. Tá? É baladeiro, É divertido, É sexy, É envolvente, E tem muita elegância. Além dessa íris, A gente tem também aqui, Uma nota que eu sou, Muito, Muito apaixonado, Que é a nota de, Se preste. Eu sou muito fã dessa nota, Tem um perfume maravilhoso, Pra quem já viu, Árvore de cipreste, Né, Ou juníperos, Que são bem parecidos, É um perfume que deixa rastro, Né, E eu amo quando isso é colocado em fragrâncias. O cipreste, Começa a trazer já pra gente, Uma vibe amadeirada, Guarda essa palavra, Porque esse perfume vai apresentar, Muitas nuances amadeiradas. Galera, Sinceramente, Ele é, Muito melhor, Que o Lebo, Em tudo. É espetacular. Digo pra vocês, Talvez, Que ele é o melhor do ano, Acho que ele é o melhor do ano, Até agora, De 2022. E é bem provável, Que esse perfume, Seja o meu number one, Ou que esteja, Pelo menos, No top 3, Ou top 5, Desse ano. Vamos ver, O que vai chegar por aí. Mas pra esse momento, Eu digo pra vocês, Que ele tá no meu aí, Top 2, Top 1, De melhor do ano, Até agora. Impressionante, Foi realmente, Uma excelente fragrância. Eu acho que tem tudo a ver com o Brasil, Porque ele tem frescor, E tem sensualidade, É o que o brasileiro gosta. Continuando agora, Pra nota de coração, Temos o coco. Já falei do coco, Mas é importante, Reforçar aqui, Porque ele é muito aparente, Vai acompanhar você, Do começo ao fim. Como eu disse pra vocês, A diferença, É que esse perfume, Tem muito mais nuances. Iris, Por exemplo, Maravilhosa, Muito parecida com o Le Male Parfum, O Cipresse, Que eu já falei. E agora, A gente tem também no coração, Já, Notas, Uma série de notas amadeiradas, Que começam a aparecer. Preciso falar aqui, De cedro. Pra mim, Cedro e sândalo, São as principais madeiras, É que a gente já entra em base também, Tá? Cedro, Sândalo, Uma pegada, Sutil de vetiver e patchouli, É isso. Mas o que mais aparece pra mim, É o cedro, Que entra junto com o cipreste, Trazendo essa pegada, Meio fresca, De floresta, Nevoada, Muito bom, Mas o sândalo, É muito, Muito, Muito evidente. Na minha pele, Aparece muito, Mesmo. Eu vou dar uma referência, Pra vocês, De perfumes, Que tem muito sândalo, Zahad Santal, Do Boticário, Muita gente conhece, Muita gente já sentiu, Zahad Santal, Tem muito essa nota, Tem aqui, Bem presente também, Essa nota, Porém, Ela vem com coco, Ela vem com iris, Ela vem com abacaxi, Então assim, Não é igual ao Zahad Santal, Mas aquele sândalo, Bem presente, Tá presente aqui, Também. Um pouco do inebriante, Da Rinodê, Tem aquele sândalo também, Só que aqui, É muito melhor, Muito melhor construído, Com muito mais detalhes, Mais uma referência, Do sândalo pra vocês aí, Ok? Bom, Temos agora, Na base desse perfume, Então muitas madeiras, A gente tem cedro, Temos o sândalo, Como eu já falei, E fava tonka, Essa nota também, Muda tudo, Tá? Traz muita sensualidade, A cada tempo que passa, Ela vai aparecendo mais, Doçura, Um toque amendoado, Extremamente sensual, Muito boa, É ambarado também, Tem muita essa vibe, Um toque abaunilhado, Quente, Delicioso, Confortável, E uma nota incrível, De ambroxan, Era o que faltava, O ambroxan, Aparece na base, Lá no final, Pra mim aqui, Já começa a aparecer, Inclusive, Junto com a Iris, Com aquele coco, Cipreste, Muito bom, O ambroxan, Traz uma pegada, Animálica, Afrodisíaca, Sensual, Tendo assim, Uma ligação muito forte, Com o frasco aqui, Com a apresentação, A gente vê aqui, Um perfume, Que remete muito ao Adão, Com essa folhinha aqui na frente, Uma pegada, Que remete muito, A sensualidade, E até mesmo, A sexualidade, Praticamente, Um frasquinho pelado, Quase que um Tarzan, Um negócio meio assim, Então ele tem muito dessa onda, Praticamente assim, Esse perfume, Ele conversa muito com o frasco, Eu acho que tem tudo a ver, Essa coisa assim, Bem brasileiro, Bem tropicalzão mesmo, Uma coisa meio Cancun, Meio praia, Meio Las Vegas também, Assim, Que tem a ver com noite, Com balada, É isso galera, O perfume é informal, É um perfume festivo, Mas tem muita elegância, Espetacular, Tá bom? Essas são as notas do perfume, Eu acho que a gente pode entrar em ocasiões agora, Mas por aqui você já entendeu mais ou menos, Quais são as ocasiões, Então eu vou repetir, Las Vegas, Cancun, Baladas, Shopping com os amigos, Cinema, Encontros, Vai assim com qualquer tipo de momento informal, Em que você queira passar também, Um ar de sofisticação, É chique, E é sexy, Perfume perfeito, Vou dizer pra vocês, Esse é um perfume que vale a pena você ter, Na sua coleção, Inclusive se você tem medo, De comprar e não gostar, Porque pode acontecer, Compra um decante, Quero também dizer pra vocês aqui, De um site muito legal, Que é o King of Decants, Pertence ao mesmo grupo da King of Tester, O King of Decants, Ele vende, Aqueles decantes de 2, 5, 8 ml, A partir de 20, 30, 40 reais, Pra você comprar, Experimentar, E conhecer os perfumes antes, Pra não ter erro, Então o King of Decants, E o King of Tester, Tem preços incríveis, Beleza? Pra finalizar aqui, Quero falar de performance, É um perfume excelente, Não deixa nada a desejar em performance, Tá? Em torno de 13 horas, 14 de fixação na pele, Muito top, Projeção top também, De 3 horas, Moderada pra alta, Chama atenção, Projeta bem, Fixa bem, Na roupa, Fixa assim, Semanas, Eu borrifei numa blusa minha, Que eu pendurei de novo, No cabide, Peguei ela uma semana depois, Depois de fazer os testes, Eu usei nela, Tava o cheiro ainda, Então assim, É muito forte, Beleza? Perfumaço, Diferente, Ousado, Divertido, Sexy, Elegante, Olha, Uma resenha muito positiva, Perfume é muito bom, Quero recomendar pra vocês, Ok? Espero que você tenha gostado, Agora eu quero saber a tua opinião, Já sentiu ele? Comenta aqui embaixo, Um beijo, E até a próxima, Valeu!